Olha aqui pessoal ó, mais um presente pra minha mãe ó Do meu pai Do meu pai Meu irmão É essa ai, é essa ai que é da araia É da araia pessoal ó Esse é de barra de Que é esse? Olha o site por frente Esse aqui é assim ó Esse é de mandinha O outro quis pegar de alça e esse é de mandinha É um motor diferente do outro pessoal Isso é bom pra noite O outro lá é pra você pôr no calor Olha aqui pessoal, minha mãe colocou ela né ó O vestido, viu ó Ela viu como ficou ó Tá araia né, bem brasileiro né, bem natureza Qual é fila mãe? Modelo atual Modelo atual né, bastante legal né, os detalhes do vestido né ó Que você acha mãe? Achei bonito, muito obrigado Hum Olha aqui pessoal, só em um... só hoje Ele ganhou dois, por exemplo, o meu e do meu pai né pessoal Feliz dia das mãe, todo mundo Então pessoal, esse foi o vídeo né pessoal Se você gostou do vídeo já deixa o like Inscreva-se aqui no canal Comenta e compartilha o vídeo, tá bom pessoal? Tchau pessoal, fui! Tchau, fui! Vai!